Que maravilha, gente! A chuva tá chegando aqui pra nós, graças a Deus! Tá dando assim os primeiros pinguinhos de água depois de dias de sol. O tempo continuou maravilhoso, do mesmo jeito que amanheceu, assim, nubrado, e agora tá começando a dar uns chuvisquinhos de chuva. Já tá dando pra sentir um ar melhor e aquele cheirinho de terra molhada. Tá começando a sentir.